E hoje é Tente Não Rir, e hoje eu estou com o Elétrico. Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Electrola. Então galera, vamos aqui aos vídeos mais engraçados do WhatsApp. Então a gente não pode rir, não pode. É, quem rir perde, tá? Nem pode nem segurar. É cinco pontos. É, vamos. E galera, mano, vai ter que ser aqui porque... Não, se pronto, se eu estou aqui parado e rir, a pessoa aqui não vai aguentar seis minutos. Ó, vai, mostra pra mim, vai. É logo? Uma e meia e já, sim, que a gente rir. Ô, Castor, diga aí o saborzinho. É Napoleão, frox, mousse, rir, leite compensado, nata, goiaba e o chocolate. Leite o quê? Leite compensado. Tá aguentando. Já aguentou, então? Um pouco para mim. Vai, meu amor. Galera, e aí, nos comentários vai estar um hashtag farm, galera. Da família logo, vai. Vamos, vamos, vamos logo pro vídeo. A entrevista aqui com a Isoléia Beal de Souza, 13 anos, também vai falar um pouco mais e aí, galera, tenho certeza que eu vou rir. Olha, também assim não pode deixar a água parar, não é assim, entendeu? Se igual a desfazes... Nossa, mano. Não, 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 irmão. Galera, o que é isso? Então vai ser desse ponto, porque a gente tá indo muito fácil, mano. É porque você não entendo as palavras. Nem que tô entendendo mesmo. Calma, galera. Quando que acabar esse negócio aí, eu volto. Hoje não é meu dia de rir, porque eu não tô com vontade de rir, não. Hoje não é meu dia de rir, não é meu dia de rir. Cara maluco da poxa, não fala nada de jeito. Eu não rio. Eu tô segurando, pode segurar. Tá bom, vai logo, sua menina. Pausa. Menina chata da poxa, vai logo. Aqui está a nossa torradinha. Ok, gente? Ok, menininha. Fica torradinha, gente. Bem torradinha mesmo. Bem torradinha. Ninguém vai rir nessa. Quem ia rir nessa? Só se fosse que a menina é burra mesmo. Calma, vai. Olha, esse daqui. Senta, senta. E aí, galera? E aí, mano? Uai, mano. Eu tô com dó do cara, mano. O cara caiu, se machucou no chão, o cara é maluco. Eu não rir do vídeo, não. Eu rir de você. Olha o bebezinho bonitinho. Eu não rio. Está 2x2. É 3x2. Vou te cachoeira. Ô, galera. Quando que começa o vídeo, eu tipo, com uma vontade de rir, mas... Mas eu não quero. Pelo amor de Deus, mãe. Eu tô com a dor no asco. Acho que eu dei um jeito. É só no atisado do tamanho. Eu tenho palavrão. Ela o que mostrou o dedo no meio? Oi. Nossa. Eita, Manu. Negócio. Manu, galera. O vídeo fala palavrão. Olha o que o cara vai fazer. Parece que eu tô gravando aqui na rua, galera. Sério. Quem é rir disso, mano? 5 minutos gravando, tá? Mais ou menos. Pega. Ele tá bêbado. 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 Galera, quem não sabe, minha tia tava bêbada. Ainda bem que ela não sabe sobre o meu canal. O que? Por isso não é velho. E a Bêbado falei que ela é bêbada. Minha tia. E o que? Não vou falar não. Minha minha não. Minha minha mãe não. Minha mãe não bebeu. Não, não. O que que a gente tá aí dele? Qual é isso, moleque? Eita, poxa, Manu. Precisa do que era verdade. Esse grupo é animado, não é? Viu? Já teve a três. Esse grupo é animado, não é? É, né? Talvez minha irmã tá aí. Não vai ver minha irmã não, minha mãe. Falou com a senhora. Vai. A gente cuida dela. A gente dá carinho, mãe. O que é que é? Fô de cachoeira. Ela levou um susto, mano. Olha, um gatinho. Skander Frey. Bebezinho, vasco, carrinho. Eita, que ela tá dando na estrada. Eu ri da sua palavra. Tá, quatro a três, virei. Não, ô. Eu ri da sua fala, ô. Só vale quanto que ri do vídeo, ô. É assim. O moleque tá comendo. Você tava rindo do bebê. Mais um braço, mano. Ô, bebê. Aprende a dirigir. Você não tem mais um braço pra dirigir. Se você beber, não dirigir. Calma, e ele não tem dois braços? É isso que eu tô vendo, galera? Ai, minhas costas. Você não tem dois braços. Ele tem dois braços. É porque o outro braço dele tá escondido. Caramba, tá acabando o vídeo? Não, tá quase, velho. Então, galera, vamos... Acabou. Então, galera, a gente vai tá fazendo um desafio agora. Então, porque eu vou começar. Ele, ele, ele vai começar. Vai. Galera, ele vai ter que fingir que é uma garota. Vai. É porque eu sou a Mônica, né? É isso. Sim. Acertou. Acertou. Galera, tem um sonho. Acertou a cebolinha. Galera, quem não sabe, eu sou fã do cebolinha por causa disso. Enquanto que algumas amigas minhas... Eu que eu não imagino ser um chibi e boné. Algumas amigas minhas... Fica, pá, pá, querendo me bater lá na escola. Eu sou mais fã, tem um chibi e boné. Olha, só porque ela se comprou, significa fã. Eu sou fã desde 2012. Então, tchau, galera.